Oi gente, eu aqui com vocês de novo, gente, vou falar pra vocês algo aqui muito rápido sempre aqui no Nordeste a gente tem aquele costume, e tem, as vezes tem pessoas que tem esse costume de depois do almoço, dar aquele cochilinho só pra matar aquele, sabe, aquela moleza que vem no corpo ou aí, de repente você já tá boa de novo, e eu não consigo dormir de dia de jeito nenhum as vezes eu deito só pra tirar aquela moleza mesmo, as vezes eu não consigo nem dar um cochilinho pra dar um cochilo, as vezes é veneto, é um milagre e hoje eu dei aquele cochilinho, sabe, e de repente meu marido perguntou um negócio pra mim ah, vou levantar, já dei meu cochilo, eu já tô boa, vou levantar pra mim, continuar minhas obrigações de casa porque vocês sabem que dona de casa não para e vocês acreditam que do nada, gente, eu adormeci muitas vezes quando eu consigo dormir à tarde, é quando as vezes eu tô doente, um pouco meia hora daí eu consigo dormir, mas sem estar doente eu não consigo, e se eu dormir parece que eu fico doente eu acordo com o corpo todo moro, mas chegando logo no ponto, gente como se Deus tivesse me dado anestesia gente, eu dormi sabe aquele sono pesado, gente? eu creio que foi só pra Deus me dar essa revelação, gente lá em Amós, em Foz do Memórias, capítulo 4, fala que nada acontece antes de Deus revelar aos seus profetas e aqueles que, ele fala pra aqueles que vai dar ouvido, né que tem gente que Deus mostra e fala assim tem sonho que é sonho qualquer, você sonhou, às vezes você pensou em alguém, você começa a ser sonha mas tem sonho que você sabe que é uma revelação de Deus e ultimamente, Deus tem mostrado para os servos, os profetas dele os acontecimentos que vai acontecer aí tem gente que às vezes fala, mas por que que os profetas, às vezes, só falam, às vezes, coisas coisas que vem, tem coisas boas e tem coisas que Deus mostra é um sinal de ruim, mas ele nos deu um aviso então é bom, porque se ele quisesse ver o nosso mal, ele não avisava e o diabo, quando ele quer vir destruir a vida de alguém, ele já chega e entra no pé de licença mas a experiência de Deus, ele é educado lá no céu não vai entrar ninguém à força mas infelizmente, naquele grande dia, né, muitos, infelizmente, vai ser jogado só Deus sabe, né, também, Deus sabe né, vai ser jogado lá no fogo e vai ter que ir à força mas no céu, temos que aproveitar a oportunidade hoje quando ele não está nos dando essa oportunidade essa é a cura do inimigo que nós fazemos porque nós temos essa oportunidade, ele não tem então já que ele não tem essa oportunidade, ele vai fazer tudo pra quê? pra, num juízo final, a gente sofrer você que não dá o ruído, a voz de Deus sofrer foi do lado do fogo, que vai ser um sofrimento eterno pode ir lá em Apocalipse, que vocês vão ver na vida gente, e chegando no que eu quero falar, gente Deus me deu, tipo assim, como se fosse uma anestesia gente, do nada, eu comecei, gente eu comecei a sonhar, começava com umas moças umas mocinhas mais ou menos, eu não via elas, mas eu contemplava pelos olhos da fé e essas mocinhas falavam, corre, corre, tá vindo uma onda muito forte corre, corre e tinha gente que não acreditava tinha gente que não acreditava aí quando eu via assim, de repente, aquela onda vinha na frente aí as pessoas falavam, mas corre aí eu ouvi uma voz daqueles, sempre tem aqueles que não acreditam é, mas não vai ser agora não vai ser a qualquer momento, gente às vezes não pode ser onda de água pode ser alguma coisa que o Senhor está nos avisando pra gente ficar preparado pra gente ficar em alerta e de repente, gente, começou a vir uma onda do lado e quando as pessoas começavam a correr pro outro lado aquelas pessoas que não davam ouvido infelizmente, quando ele tentava correr o mar já tava vindo tomando conta da cidade meu Deus e ali eu naquela agonia, eu querendo acordar eu falei, meu Deus, por que Jesus, eu tô sonhando esse sonho e aquele, sabe, aquela onda forte sabe, quando quando vem aquela onda forte, gente meu Deus, eu sei que quando eu acordei que eu parecia que a anestesia foi desestasiada eu falei, meu Deus eu pensei que era verdade eu falei, meu Deus, mas eu sempre aviso o Senhor está nos alertando do diabo, gente eu não sei o que vai vir ainda mas vamos vamos se achegar aos pés do Senhor Jesus está nos avisando até porque Ele te ama, Ele me ama chegue nos pés de Jesus porque Ele está lutando e coisas estão vindo aí pra nos alertar, gente vamos ficar atentos eu sei que eu acordei pensei no sufoco, gente mas a onda parou quando o meu filho colocou a mão só ficava no meio a onda a gente tava sem a onda seu app de vídeos curtos